Tá rolando comentário que ela tá Me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer o plano Tá ligado que o B.S. Aqui bota pressão Hoje eu quero o Pelada Mordendo no meu colchão Bata pra nós se ver Pode ser pra beber Hoje eu quero você Que me satisfazer No teu jeito que eu me amarro Tu de quatro empino o rabo Cé que pensar de toma Cé que pensar de vá, vá No teu jeito que eu me amarro De quatro jogo o rabo Cé que pensar de toma Cé que pensar de vá, vá Vapu, 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 vapu Cé que pensar de vá, vá, vá Vapu, vapu, vapu Cé que pensar de vá, vá, vá A.S. de Brações O rei dos pedrares Caminhão Nenémotos Lala Martinsur Vestacu de Botazes Suárez Quarentinha do B.S. Tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer o plano Tá ligado que o B.S. Aqui bota a pressão Hoje eu quero Tu pegada Mordendo no meu colchão Tá rolando o comentário Que ela tava me chamando É pra gente se divertir Pra gente fazer o plano Tá ligado que o B.S. Aqui bota a pressão Eu disse eu quero É tu pegada Mordendo no meu colchão Bota pra nós se ver Pode ser pra beber Hoje eu quero você Vem me satisfazer Bota o teu jeito Que eu me amarro De quatro jogo o rabo Se é pensado e toma Toma se é pensado e vá puvar No teu jeito Que eu me amarro Tu de quatro jogo o rabo Se é pensado e toma Toma se é pensado e vá puvar Opa, puva, puva, puva Se é pensado e vá puvar Se é vá puva, puva, puva Se é pensado Eita forração do meio do mundão Ganho da mídia Mini para Deus terminador Titei Romário Braciano Meu preferido Bora Jorge Pereira No parque JP Caminho, mídia Zé Carlos, era doido acertar Ivanzinho, pedro de ouro Lelo, bate, surf Bora Raul Taxi, lotação da bala O Rony, top, crazy Montanha, céu, rei do centro É pressão no modo Gigante mix GG, céu, cases O moral do Bom Jardim Que que foi só Agora, carlo Breno Silva, de um brazões Diego Monteiro, batida Se liga, senhor Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Vumbu de outro patama E quando ela dança Todo mundo baba Solta o cornetão Que a novinha mexe a raba Agora chegou o horror Na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Vumbu de outro patama Quando ela dança Todo mundo baba Solta o cornetão Que a novinha mexe a raba Yes Ela desce Ela desce Ela sobe Ela para Ela joga Ela e pina Ela joga Essa raba Ela desce Ela sobe Ela para Ela sobe Ela e pina Ela joga Ela desce Ela para Chegou na festa E não para de dançar Dona da porra toda Vumbu de outro patama Quando ela dança Todo mundo baba Solta o cornetão Que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Vumbu de outro patama E quando ela dança Todo mundo baba Bota o cornetão Que a novinha mexe a raba Ela sobe Ela desce Ela para Ela e pina Ela joga Essa raba Ela desce Ela sobe Ela para Ela e pina Ela joga Essa raba Ela sobe Ela desce Ela para Ela e pina Ela joga Essa raba Ela desce Ela sobe Ela para Ela e pina Ela joga A raba Bola Júnior Tem 20 pancados São Neto Solta o motivo São Luís no Maranhão Abrei Das músicas do YouTube Apece o blog Sou da periferia Viajei com a minha família Tô pro interior Eu fui parar na vaquejada Você entende nada Mas a goma me lançou Apece o bem pela vaqueira Linda daquele cavalo Foi boi na faixa No meu peito Vou entrar pra vida de gato Vou deixar a periferia Pra viver junto dela O sapato e chapéu E o cavalo ligeiro Aprender a galopar Pega boia boia Vou largar minha favela Pra virar vaqueiro Vou deixar a periferia Pra viver junto dela O sapato e chapéu E o cavalo ligeiro Aprender a galopar Pega boia boia Deixar minha favela Pra virar vaqueiro Por causa dessa vaqueira Eu deixei de ser maluqueiro Por causa dessa vaqueira Agora eu sou vaqueiro Eu sou da periferia Via viajei com minha família Pro interior Eu sou da periferia Eu sou da periferia Eu vou deixar a periferia Eu vou deixar a periferia Eu vou deixar a periferia Pra viver junto dela O sapato e chapéu E o cavalo ligeiro Aprender a galopar Pega boia boia Eu vou deixar a periferia Eu vou deixar a periferia Bora, Joãozinho Calçados Meu patrão Campeão Mídias Pra vcds RL Digital Marcelo Silva de Murações Óbis Loqueira Máximo Entretenimentos Olha, Suinha Bora, Renato Beijou da farra do Rio de Janeiro Bota pressão, aê Volta o CD Bora, Lely Rocha Chocobo Charles Brima É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez Esse cabelo aqui Marquinha aqui Brancelho aqui A unha tá ok Olha que cabelo ok Marquinha ok Sobrancelho ok A unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu Brota no bailão pro desespero do teu Eu digo brota no bailão pro desespero do teu Brota, brota no bailão pro desespero do teu Se ele te trombar vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Olha que uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Eu digo brota no bailão pro desespero do teu Com uma bebê dessa nunca mais ele vai ter O de São Cedês Fora de São Paulo Fora de bala de prata Estúdio de beleza Rogerma Braga Luzio Calçados Baturidade É hoje que ele paga todo o mal que ele te vê É hoje que ele paga todo o mal que ele te vê Olha que cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok Ele tem que cabelo ok, marquinha ok, olha que sobrancelha ok, a unha tá ok E brota, brota no bailão pro desespero do teu E brota, brota no bailão pro desespero do teu Olha que brota no bailão pro desespero do teu Olha se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Olha que uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Eu digo uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Olha que uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Em nome de Loto de História, Bola Claudinei Souza Alô, Carlinhos, Carine, quer que foi história? Paredão, estilo de vida Som de paredão oficial HD Gameplay FG Music Em nome de Máximo Entretenimentos Paraty, Bala de Prata Aé, divulgações No dissidência Bora, Suiga! Para de se enganar Ou para de se machucar Tá quebrando cabeça Diz de espelho Admite aí Que tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse que, esse que, esse que Meu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem rodar aqui pro seu nego Olha que esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem rodar aqui pro teu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Oh, jantar Barjãozinho, calçado, meu patrão Bora, Jé, Jé, céu Vafa da mídia Ei, parar de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E fala que admite aí, ou tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem volta aqui pro teu tempo Olha que esse teu namoro tá ficando feio Olha que larga logo esse sujeito E vem volta aqui pro teu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Tu sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Aperte o bloco Em nome de Jean Direito no céu Suamusica.com FGMusic Edson Gravações Paredão do Pro Mix Cabeça Pancadão É o B.S. falando de amor Se você não me quer, bem melhor falar O teu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Com estilos Se estiverem outra bem, melhor dizer Eu sei que a verdade dói, mas tenho que entender Mas todo tempo que passamos sonheca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorar no pé de meu merdão Nem por um milhão Nem por um milhão E penso que você me prometer Que pra sempre vai ser meu bolsão Nem por um milhão Nem por um milhão E não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer, bem melhor falar O teu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se liga só Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perda de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano E mais de um dia você me liga E chorando perde meu perdo Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre será meu bolsão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Forrózão Bora, sul, liga! Em nome de sul, cartão Max, 4x4, não! Fai, o CD de Pacuti Cantar, CD de Humoradio, Maracanãú R&D, gradações de Milton, Brandão, Piauí Piranha, divulgações de Caminé Em nome de rei do Paraná Gleickson, CD de Mácio e Detenimentos Travaí, Lá de CD Olha o forró como é que dá Eu não quero outra pessoa Novinha, vem sem minha roupa Eu vou te embarcar da publicação Hashtag novinha, vem pro meu coração Bora, Rony Top 10! Black CD! Bora, Raul do Táxi da Branca, Baleia! Bora, meu cantor, Edson Felipe! Baredão, estilo de vida! Som de baredão oficial, vai! No Instagram te encontrei, mas que mulher perfeita Se é fake eu não sei, mas virou minha cabeça Saudade do que a gente não viveu ainda Tô sonhando com você, por fim de dar minha vida Eu já te mandei direct, você visualizou Eu vou te mencionar, me responde por favor Eu não quero outra pessoa Novinha, vem sem minha roupa Eu não quero outra pessoa Boa novinha, vem sem minha roupa Eu vou te marcar na publicação Hashtag novinha, vem pro meu coração Eu vou te marcar na publicação Hashtag novinha, vem pro meu coração No Instagram te encontrei, mas que mulher perfeita Se é fake eu não sei, mas mudou minha cabeça Saudade do que a gente não viveu ainda Tô sonhando com você, por fim de dar minha vida Já te mandei direct, você visualizou Eu vou te mencionar, me responde por favor Eu não quero outra pessoa Boa novinha, vem sem minha roupa Eu não quero outra pessoa Boa novinha, vem sem minha roupa Eu vou te marcar na publicação Hashtag novinha, vem pro meu coração Eu vou te marcar na publicação Hashtag novinha, vem pro meu coração Bine Parelão do Raios, tamo junto RH Motos, Alô Felipe Caio da Mídia Apolo, moço do Saldi Geovacred A S Divulgações, o rei dos Pentaibes Carreta do Pampão de Nação Fora de equipe, então Máximo entretenimento Nicolás de Barreiras, Maranhão Sapada, como é que tem coragem de calar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez lá em casa Oh, tava lembrando de você em cima de mim Isso, Tadá, Tadá, Tadá Tadá, Tadá, Tadá E se que ela é uma diaba Tadá, 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 Tadá Tadá, Tadá Olha aqui ela é uma diaba Olha aqui hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Mas não importa a hora, pode ser de madrugada E você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada, eu sinto teu perfume quando eu tô na estrada Que eu não resista a tua cara de sapada Senta aqui comigo que eu quero te ver chamada Isso, dada, 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 dada Eu disse que ela é uma dada Dada, 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 dada Ela é uma dada Sapada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Su, dada, 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 dada Olha aqui, ela é uma dada Dada, 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 dada Eu disse que ela é uma dada Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na tua sentada E menina, dada, 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 dada Sabe eu não resisto a tua cara de sapada Vai fumar aqui comigo que eu quero te ver chamada Su, dada, 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 dada Olha aqui, ela é uma dada Dada, 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 dada Paredinha do BNC Caio da Mídia Mini Paredão Enxerginador Bora meu DJ Romário BNC do Maranhão Bora Jorge Pereira do Parque JP Em nome de Caminho Vidas Signão e divulgações Tipacuti Bora, Suiga Travão em Black CD Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a minha medidade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E no ar eu sempre vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Vem comigo esse dia Eu só quero que você seja feliz Com, com, sem, 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 bem E quando der saudade for dormir Com, com, sem, sem, bem E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Ou vou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu sempre vou te esquecer Você era medo de me machucar Já tenho meu perdão Só quero que você seja feliz Ou vou sem mim Quando der saudade vou dormir Ou vou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Ou vou sem mim Com ouve de Jandira e Fossal Jovacrede AES Divulgações do Rei dos Pedraves Carreta do Doutor de Mossoró Caminhão dos Gordinhos de Canirá Fael, CD de Parcutim Barrião, Barrião, Barrião Meu patrão Lorde Story Marcelo Silva, divulgações Com ouve de mim Olha o S aí pra tocar no seu paredão Estou aí AES Divulgações do Rei dos Pedraves Carreta do Doutor de São Vicente Ferramanão Olha o S aí a fotografia Eu ativei o modo Foda-se a putaria me aguarda E se isso fosse bom Eu ainda namorava E mal de tarde E se me ligando de madrugada E se arrepender que a outra De uma sentada Eu ativei o modo Foda-se a putaria Traga Eu disse que isso fosse bom Eu ainda namorava E mal de tarde E se me ligando de madrugada Foda-se arrependida A outra deu uma sentada A outra deu uma sentada Então joga, joga, joga na minha cara Joga bunda, joga agora Joga bunda, não ouvi, não para Joga bunda, joga agora Joga bunda, não ouvi, não para Joga bunda, joga bunda, não ouvi, não para Joga bunda, joga bunda, não ouvi, não para Lopes Loqueta Vai, Lopes Ceres Joga motos, meu vaqueiro Eu ativei o modo Foda-se a putaria A minha guarda E se isso simbou Eu ainda namorava E mal de tarde E se me ligando de madrugada E se arrependida Que a outra deu uma sentada Que a outra deu uma sentada Allingão... Allingão joga, 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 joga na minha cara Joga bunda, joga agora Joga bunda, joga agora Joga bunda, joga agora Joga bunda, joga agora, joga bunda não vi, não para Joga bunda, joga agora, joga bunda não vi, não para Então joga, 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 joga na minha cara Joga bunda, joga agora, joga bunda não vi, não para Joga bunda, joga agora, joga bunda não vi Alex Zalote Quer que foi história, Loh Carlinhos? Tamo junto Lode Stary, Bara Claudinei Souza Paredão, estilo de vida Sou de Paredão, aficina HGAMEPLAY E o nome de FG, Bioski Máximo entretenimento Baratiba lá de prata Bora, suiga Bora, suiga, filho negão Bota no 60 e olha o sacado do BNAC Caminhão, mostra o pessoal Bora, Ivãozinho, bano de ouro Mãe Oscar, tamo junto Suamosca.com Deixa a timidez de lado Chama-me quem vem pra cá Mostra tudo que tu sabe O D.H. vai analisar Vou deixar a timidez de lado Puxa-me quem vem pra cá Mostra tudo que tu sabe O filho vai analisar Olha, pode, pode, pode sentar Olha, pode, 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 pode sentar Olha, pode, 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 pode sentar Pode, 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 pode sentar Ou se tiver muita excitada Pode dançar pelada Ou se tiver muita excitada Pode dançar pelada Eu tô vidrada Eu vou sempre ter balanço da bunda Que eu quero ver você mexer Olha, balança, balança Que eu quero ver você mexer Balança, balança, balança Que eu quero ver você mexer Bora, Jardim da Infocial Vou deixar a timidez de lado Puxa-me quem vem pra cá Mostra tudo que tu sabe O filho vai analisar Deixa a timidez de lado Chama-me quem vem pra cá Vou deixar a timidez de lado Olha, pode, pode, pode sentar Olha, pode, 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 pode sentar Olha, pode, 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 pode sentar Olha, pode, pode, que isso que pode sentar Se tiver muita excitada Pode dançar pelada Ou se tiver muita excitada Pode dançar pelada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora Que eu quero ver você mexer Olha, balança, balança Que eu quero ver você mexer Balança, balança Eu quero ver você mexer Balança a bunda agora Eu quero ver Eita, porra, João, bora, swinga Júnior, D20, pancadão de sombendo Sou automotivo, sou mais um balanhar Freitas, músicas do youtuber Aperte o play Pra o país, gigante mix Bora, Jean Carlos, Jota, secreto Amarok, pancadão Bora, swinga Grava aí, gigante mix Perúdico, caminhão do robertão GG, céu, queijos Tamo junto Banda, cerveja de marcarão Cabeça, pancadão Sei que você Não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Bora, rapaz Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Olha, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Abração Raul do Taxi Lotação da Praia da Baleia JJ Modas da Praia da Baleia Bora Jorge, tamo junto Em nome de Steph Mess Estúdio de Beleza, Rogelma Braga Papai Rodrigues, Corrozão do Espritado vai RH Moto, Salão Filimbo Bata, Cd de Bacuti GJ Central de Amarok e Plantador Cid Ney Divulgações Vem, vem, novinha, vem Descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão Vem, vem, novinha, vem Descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão Vem, vem, descendo até o chão Enlouquecendo o rabetão Vem, vem, descendo até o chão Enlouquecendo, vai, novinha Vem, descendo só mais uma vez E se mostra pros malocos que tu fez Vem, descendo só mais uma vez Sério, morró E mostra pros malocos que tu fez Vai, novinha, vem Vem, vem, novinha, vem Descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão Vem, vem, novinha, vem Descendo até o chão, na batida tem Mexe a rama Vem, nome de farmácia, Vitória Alô, Diego, Alô, Juliana Para Vitor Soares Vem, a sua fuga, vamos E botou as batulhas Caminhão, ele voltou Varejeiro, B.S. Vem, vem, novinha, vem Descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão Vem, vem, novinha, vem Olha, descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão E vem, descendo até o chão E louca, descendo rabetão E vem, descendo até o chão E louca, descendo lá, novinha E vai descendo só mais uma vez E mostra pros malocos que tu fez É que se vai descendo só mais uma vez Ou mostra pros malocos que tu fez Vai, novinha, vem Vem, vem, novinha, vem Descendo até o chão, na batida tem E vem, vem, novinha, vem Vem, novinha, vem Olha, descendo até o chão, na batida tem Bumbum e rabetão Vem, novinha, vem Descendo até o chão, na batida tem E vem, vem, novinha, vem Olha, descendo até o chão, na batida tem Bumbo e Rabeteu, bora Suinha, bora o Divulgações, em novo time do Paredão, estaminador, JJ Modas, bora Jorge, Jorge Pereira, Paca e JP, Caminhão Midas, Novo de Zé Carlos, era doido da Central, bora em Vanzinho, Paredão de Ouro, Andrade Download. Olha o sacado de forró, bora Suinha, pra tocar nos paredões, com o Pancadão Rique da Mídia, Black CD. Tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer. Tá ligado que o B.S. tá que bota pressão, eu disse que era tu, bela, tá mordendo no meu colchão. Tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer. Tá ligado que o B.S. tá que bota pressão, hoje eu quero tu, bela, tá mordendo no meu colchão. Bata pra nós se ver, pode ser pra viver, hoje eu quero você, que me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, tu de quatro empino o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. No teu jeito que eu amarro, de quatro empino o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. Vapo, 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 sequência de vapo, 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 o sequência de vapo, vapo. Tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer o plano. Tá ligado que o B.S. tá que bota pressão, hoje eu quero tu, bela, tá mordendo no meu colchão. Tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer o plano. Tá ligado que o B.S. tá que bota pressão, hoje eu quero tu, bela, tá mordendo no meu colchão. Pra cá pra nós se ver, pode ser pra beber, hoje eu quero você, vem me satisfazer. Bom, no teu jeito que eu me amarro, de quatro empino o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. No teu jeito que eu me amarro, tu de quatro empino o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. Vapo, 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 sequência de vapo, vapo. Vapo, 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 sequência de vapo. Eita, porração do meio do mundão Ganho da mídia Mini para Deus terminador Titei Romário Brasileiro, meu preferido Bora Jorge Pereira do Parque JP Caminho, mídia Zé Carlos, era doido da seta Infazinho, paliquiou Lelo, bate e surfe Bora Raul, táxi, lotação da bala O Rony, top 15 Montanha, céu, rei do centro